Hoje a gente está aqui na Barbarella Bakery com a Ana Klein, que é a proprietária e está completando um aninho, gente. Sabe o que é isso? Chegou de Porto Alegre conquistando a galera curitibana. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ali. Que prazer te ver aqui nessa comemoração hoje. O prazer é todo meu, Ana. Você sabe que a gente amou conhecer a Barbarella, a gente amou estar aqui com você nesse momento tão especial. E eu queria que você dissesse pra nós como é que foi pra você chegar de Porto Alegre aqui e conquistar o público curitibano. Foi deliciosamente desafiador, né? Mas esse era o objetivo, né? A gente depois de 20 anos em Porto Alegre, com sucesso, pioneirismo, trazer pra capital paranaense todos os nossos valores. Porque é muito além do pão. É propósito de resgatar a memória afetiva e, pelo jeito, estamos conseguindo e dando sentido a nossa missão aqui em Curitiba. Que só está começando. Só está começando. Um aninho de Barbarella Bakery. Eu já comemorei meu aniversário aqui. Foi maravilhoso. Indico pros amigos e a galera do Flash Curitiba também tem vindo muito aqui comentado, Ana. É que é um pão com também carinho, né? E é verdadeiro. Então, isso que é o mais importante pra nós. A gente poder compartilhar, não só o pão, mas uma experiência completa. Onde que você saia muito mais feliz a cada dia que entrar e sair dessa loja. Ana, a gente quer desejar todo sucesso que venha muitos e muitos anos pra Barbarella Bakery. Você merece. E todo mundo que entra aqui consegue sentir o amor que você coloca no teu trabalho. Mas só pessoas sensitivas e especiais como você pra poder compartilhar tudo isso. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Sucesso. Pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau